Uma idosa de 72 anos morreu depois de um deslizamento de terra na zona rural de Caratinga. Essa é a parte triste. Essa é a 17ª morte relacionada à chuva no estado de Minas Gerais, contabilizados oficialmente. A gente recebe a contabilização do governo de Minas, que vai repercutir aí essa morte, essa chuvarada na região também de Caratinga. É o Ivan Duarte que está chegando aqui. Ivan, boa tarde pra você. Informação. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É uma segunda-feira difícil, né, Nico? Essa tragédia aconteceu no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu. A vítima, ela já foi identificada, como você falou, é uma idosa de 72 anos. E o nome dela é Elzira Crispim Lopes. Ela morreu após um deslizamento de barranco que atingiu a residência onde ela estava, Nico. A polícia, aliás, a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas infelizmente não conseguiram chegar no local. Isso porque a estrada que dá acesso ao distrito estava bloqueada devido às fortes chuvas que acarretaram engalhos de árvore e também mais delizamento de terra. E o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não conseguiram chegar. Por isso, vizinhos da senhora que morreu se juntaram e conseguiram retirar o corpo da idosa dos escombros, Nico. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Caratinga. A TV Leste acompanha todo o procedimento, informa desde que as chuvas começam aqui na nossa região, né, Nico? E nos municípios em que chega o sinal da nossa emissora, foram registradas mortes em Bom Jesus do Galho, Bertópolis, Inhapim, Governador Valadares, Antônio Dias e agora Caratinga, Nico. Cada evanguou sua informação, né? A gente vai atualizar.